E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 7 dispensações da Bíblia. Vamos lá? Você já ouviu falar sobre dispensação? Você sabe o que é dispensação? Não, Gabriela, nunca ouvi falar. Então, hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é dispensação. Para começar, lembre-se, dispensação é sempre voltada à obediência. Você é uma pessoa obediente a Deus e aos seus princípios? Bom, dispensação é um período de tempo onde o homem é provado por Deus. Pode ser um tempo curto, um tempo longo, onde o homem é provado por Deus acerca da sua obediência. Então, existem leis fixas, existem mandamentos e durante esse tempo Deus prova o homem para que ele seja fiel àquilo que Deus ordenou. E assim ele receberá as suas bênçãos, receberá aquilo que ele tanto pede a Deus. Para estudar a palavra é muito legal a gente realmente entender a história das dispensações, quais são as dispensações da Bíblia. Se encontram sete dispensações no qual nós vamos falar hoje, mais ou menos. Por quê? Porque se você gostar desse vídeo e tiver curiosidade e entender mais sobre cada uma das dispensações, você vai deixar um comentário aqui embaixo dizendo que quer conhecer mais, que quer um vídeo sobre isso. Aí eu vou fazer um vídeo específico explicando uma por uma das dispensações. Combinado? Bom, durante esse período de dispensação, nós vemos aí que há um pacto de Deus com o homem. Então o homem precisa ser fiel. É como se você estivesse em meio a uma prova e ali você precisasse mostrar a sua dignidade, mostrar a sua fidelidade a Deus. E durante esse período, lembre-se sempre que Deus é o autor. Ele é o autor de tudo, de tudo aquilo que ele cria, de tudo aquilo que ele realmente deseja para as nossas vidas ou qualquer uma das leis ou mandamentos, ele é o autor. E na Bíblia nós temos sete dispensações que eu vou falar com vocês agora, tá bom? Bom, dispensação número um é a dispensação da inocência. Então nós temos ali um cenário de criação. Deus cria o mundo, Deus faz todas as coisas e cria Adão e Eva, coloca Adão e Eva no paraíso. E essa primeira dispensação, ela acaba quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. Então nesse período, Adão e Eva tem a sua vida provada, provada a sua obediência, sua fidelidade a Deus. Entendeu? Bom, a segunda dispensação é a dispensação da consciência e ela termina com o dilúvio. Como assim, Gabriela? Bom, Adão e Eva, eles são expulsos do paraíso e aí começa a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Onde eles têm novos filhos, ali eles têm filhos e o mundo realmente jaz do maligno, né? É um momento de trevas, é um momento de um fazendo coisa errada, o outro fazendo coisa errada e até que surge Noé. E Noé é o homem que Deus escolhe para construir a arca e essa dispensação da consciência, ela acaba com o dilúvio. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. Então, após o dilúvio, né, tudo é reconstruído e ali naquele momento o homem está governando, o homem tem o poder de tudo. E aí nós vemos realmente um cenário caótico, né? O homem não consegue obedecer a Deus, não consegue ser fiel a Deus realmente. E aí nós temos como, terminando essa dispensação com o juízo de Babel, né? Com a queda da tonha de Babel. A quarta dispensação é a dispensação da promessa. E essa dispensação, ela ocorre naquele momento de escravidão do povo, né? O povo é escravizado, o povo sofre e etc. E essa dispensação, ela termina com o juízo da escravidão. A quinta dispensação é a dispensação da lei. Uma muito importante porque ali nós remetemos naquele cenário de cruz. Então, Jesus, ele nasce, Jesus, ele passa por tudo que ele tem que passar, ele faz milagres, ele opera curas, transformações. E essa dispensação, ela acaba no Calvário. Quando Jesus morre e ressuscita, ali acaba a dispensação da lei. Bom, agora nós estamos na dispensação da graça, que atualmente é o que nós vivemos, né? A sexta dispensação. E essa dispensação é uma dispensação onde realmente nós somos entregues a Cristo e nós podemos viver com ele através da graça. Jesus morreu, ressuscitou e nos salvou dos nossos pecados. Nos transformou, nos libertou. Que amor é esse, né? Que amor maravilhoso é o amor de Jesus. E essa dispensação, ela acaba com o arrebatamento. Quando o povo de Deus for morar com Cristo e aí acaba essa dispensação. Bom, a última dispensação, que é a dispensação do reino ou milenar. Essa dispensação é muito importante, porque ela acaba com o juízo final. E esse é um tema que eu quero trazer pra vocês também, falando um pouco sobre o apocalipse. Sobre tudo que vai acontecer durante o juízo final, após o arrebatamento. Esse é um vídeo que pode ter certeza. Anota aí que daqui uns dias vai sair pra vocês. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. E se vocês quiserem saber detalhes de cada dispensação, você vai comentar aí que você quer. Fala, Gabriela, faz esse vídeo porque eu tenho curiosidade. Muitas pessoas nem sabem que a Bíblia tem essas dispensações. Que a Bíblia tem essas sete dispensações. Às vezes as pessoas nem sabiam o que era dispensação. Então, se você tem essa dúvida, manda aí nos comentários que eu quero gravar esse vídeo pra vocês. Pra que a gente aprenda um pouco mais sobre a palavra e juntos, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Compartilha pra todo mundo. Não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Pra que você sempre veja os vídeos, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe. Me segue lá no Instagram, arroba gabrielarodrigues.oficial E o meu, Facebook, Gabriela Rodrigues. Deus abençoe. Um beijo especial e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí